Toda, toda vez é sempre assim Ela fica acanhada Diz que tem muita vergonha Não consegue fazer nada Ela é novinha Ainda não pode meter Mas existem coisas que você pode fazer Muito cuidado com os dentes Ele pode machucar seriamente o seu parceiro Uma dica pra você não machucar Você envolve os lábios nos seus dentes Enquanto você estiver movimentando a cabeça Chupando pau Ela é novinha Ainda não pode meter Mas o DJ Grafite Diz o que tu vai fazer Mas o DJ Calitinho Diz o que tu vai fazer Costa na pica menina Sá gostoso e segura Faz um carinho na ponta Bota na boca Bota na boca Bota na boca Posta na pica menina Sá gostoso e segura Faz um carinho na ponta Bota na boca Botana a boca e supa Bota na boca e supa Bota na boca e supa Perau perau fode chupa Perau fode chupa Perau 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 paca na boca Que ela fala que não machuca Puta na mala, não me baba Não me baba Não me baba Puta na boca e chupa Pois ela fica menina Mas tudo segura Faz um carinho na ponta Puta na boca e chupa 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 Toda, toda vez é sempre assim Ela fica acanhada Acho que tem muita vergonha Não consegue fazer nada Ela é novinha Ainda não pode meter Mas existem coisas que você pode fazer Ela é novinha Ainda não pode meter Faz um DJ grafite Diz o que tu vai fazer Faz um DJ carlitinho Diz o que tu vai fazer Posta na pica menina Sarra gostoso e segura Faz um carinho na ponta Bota na, bota na, bota na Bota na boca e chupa Posta na pica menina Sarra gostoso e segura Faz um carinho na ponta Bota na boca e chupa Bota na, bota na boca e chupa Bota na, bota na, bota na Bota na boca e chupa Bota na boca e chupa Oh, oh, oh